Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, trazendo uma dica de GTA Online Pra você que tá iniciando no GTA Online, mano, e não sabe como você fazer aqui O invasão do depósito clandestino Que é esses eventos que aparecem aí uma vez por dia no mapa, tá? Todo dia aparecem E nesse evento aqui você vai tá conseguindo ganhar aí munições, lanches Pra você repor o seu estoque No caso, na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo O depósito clandestino está aqui próximo ao clube de striptease aqui, né? Então ele tá bem aqui perto, tá? É muito simples, mano, muito fácil você fazer essas missões Você primeiro vai precisar ter granada, vai Se você não tiver granada, aí fica mais um pouco difícil Mas com granada é bem fácil, tá? Pode ver que eu não tenho arma aqui nessa conta Só tenho a pistola, essas duas pistolas E vou tá invadindo aqui e vou tá pegando ali tudo que tem ali dentro Bem facinho, ó Você vai entrar, tá? Você só precisa da granada, mano, nada mais É o jeito mais fácil pra você não morrer e conseguir pegar Espera os caras, eles vão começar a atirar ali sozinhos, tá? Você vai colocar a granada na mão Vai chegar aqui no cantinho, ó Você vai mirar ali pro canto, abaixa aqui E vem aqui e joga uma granada ali, ó Ah, jogou a granada, corre aqui de volta pra cima Não corre muito, senão você vai sair Beleza, já matei três Só falta um, que é esse que tá aqui no canto Ainda com a granada em mãos Vou continuar aqui, vou aqui de novo E vou jogar a granada ali no meio E agora eu vou voltar aqui pra cima de novo E vou ficar aqui, mano, esperando E pronto, já foi, matei todos Você vai ver aqui, ó Vou entrar aqui Já tá todo mundo morto E já era, mano Facinho, facinho Só tem que tomar cuidado pra você não pegar fogo ali, tá? Porque às vezes o fogo, ó, fica pegando ali Então você tem que tomar cuidado pra não pegar fogo E com isso você já consegue pegar uma arma, ó Já peguei aqui a arma Vou pegar aqui a 12 Vou pegar mais uma MP5 Munição de MP5 Munição de pistola aqui Beleza? Então, com isso eu consegui Então agora eu tenho Uma pistola aqui Uma submetralhadora E uma 12 zona aqui, mano Beleza? Fácil, né? E aí agora eu só vim aqui Pegar aqui o código aqui Do cofre Tá? No caso da data de hoje É 44, 23, 37 44, 23, 37 Você chega aqui E agora com o código Vamos lá então Aqui é 44 23 E 37, mano E aí você vai abrir ele aqui E pronto, mano Você vai coletar aqui, ó Já era Peguei aí O que que eu tenho E veio aqui no conteúdo do cofre Vamos ver aqui Eu vou ter que sair Vou ter que dar fuga aqui dos caras Que vão vir aqui De preferência Era bom se eu já tivesse Uma moto aqui me esperando Porque os caras vão vir Com tudo aqui pra cima Mas você consegue fugir A pé também Mas só que é mais difícil Porque os caras estão vindo por ali Então vou ter que sair aqui por trás Os caras ali já chegam atirando, mano É isso que é o ruim Os caras estão vindo ali atrás já Vou tentar fugir a pé mesmo, galera Ó, você tem que tentar fugir Ó, já chegaram E eu vim pro lado errado Maravilha Os caras estão ali atrás, mano Vou pegar esse carro aqui Tem que pegar rápido Ó lá, os caras estão ali já Vai, liga carro Liga carro Vou quebrar por aqui mesmo E vou embora, mano Quebrar aqui E vamos embora Os caras estão lá atrás Lá, maluco Consegui dar um pedido nele E aí depois que você sai, mano É só você se afastar E pronto Escritório invadido com sucesso Eu ganhei suprimentos Do dinheiro falso No caso do meu esquema Do dinheiro falso, mano Outra dica também bacana Pra quem tá começando Galera, que eu vou trazer aqui Nesse vídeo também Que eu não ia trazer só Essa da invasão Mas vou trazer outra dica Que é de como se mover Pelo mapa de forma rápida Pra você conseguir mudar rapidamente Se você ir de uma ponta do mapa Pra outra bem rápido Você abre o mapa No caso eu tô querendo ir agora Aqui no esconderijo Onde que tem aqui Esse local aqui Tô bem aqui Poderia estar em outro local qualquer Pra eu chegar aqui rapidamente Eu escolho um desses eventos Que tem aqui perto Tá? Clico dele Mando iniciar o evento Tá? Aqui iniciar serviço Dou um ok E fica apertando o botão de mira Do console Do PC Que seja Se aparecer essa mensagem Que nenhum serviço Tá hospedado Você hospeda ele Tá? E continua clicando O botão de mira novamente Rapidinho aí Do seu console Vai aparecer pra você sair Você clica em sim E pronto, mano Você vai pra aquele local Daquele evento Você vai ser teletransportado Pra aquele local do evento Bem fácil Bem rápido Beleza Já cheguei aqui no evento Pode ver que eu já saí aqui Agora eu só vou Eu preciso sair daqui Deixa eu sair aqui Prontinho Saí O local que eu quero ir No caso é a praça Que tá aqui atrás Tá aqui atrás de mim Eu não saí pro lado errado Tá ali em cima Vamos dar a volta aqui E vamos lá E com isso, cara Eu consigo me locomover Rapidamente pelo mapa Pra qualquer lugar do mapa Eu consigo ir Desde que tenha um serviço Um evento ali próximo a ele Beleza E aí eu consigo me locomover Rapidinho pra ele E agora eu vou localizar aqui Então Esse É o pacote do G Pacote escondido do G Que é outro evento também Diário Que tem aqui no GTA Online Tá tendo aí Todos os dias Aparece esse pacote Eu já achei Tá ali em cima Até que esse foi fácil Só tenho que subir aqui Prontinho Já localizei Quando você localiza Esse pacote Eles te dão Olha lá Eu ganhei lanche Munição E dinheiro Só que logo em seguida Da polícia Então você já tem que Pegar ele E dar uma fuga Rapidinho Importante você Vim de moto Ou de carro Pra você conseguir Fugir mais rápido Porque senão Os homens te pegam aqui E vão te matar E vai ter aquela trocação Você vai gastar munição E isso não é bom Pra quem tá iniciando Você gastar munição Gastar seus suprimentos Se você acabou de ganhar Um suprimento ali Você já vai gastar E aí não fica muito bom Beleza? Então galera Essa é a dica de hoje Quando você tá Ah outra coisa Quando você tá com polícia Não dá pra você utilizar Aquele teleporte Rapidamente Você tem que Fugir mesmo Ou ligar pro Lester Se você já tiver o Lester Se você tá iniciando E já tem o Lester É só você ligar pro Lester E pronto Você já vai Sair da vista da polícia Beleza? Eu já peguei pra cá Eles tão lá do outro lado Aqui já tô de boa Tá vindo uma viatura ali na frente Só vou diminuir aqui um pouquinho A velocidade Que já já vai tá desaparecendo Já tá piscando As minhas estrelinhas ali Isso quer dizer que eu já vou Sair da visão deles A viatura voltou ali Vou ter que dar a volta por aqui Vou ir pela contramão mesmo Esperar Prontinho Já saiu Saiu já a fuga Beleza? Já saiu a polícia O nível de procurado E é isso mano Então essas são as dicas de hoje Valeu Espero ter ajudado vocês aí Deixa aquele likezão pra fortalecer Tamo junto Até nós Fui Tchau 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 Tchau